Olá, amigos do Manto Juventino. O Juventus fará sua quarta partida nesta Copa Paulista 2023, na sexta-feira, 21 de julho, às 19h. Enfrentará o Oeste, no estádio municipal Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. O estádio tem capacidade para 7.200 torcedores. Inaugurado em dezembro de 2020. Possui iluminação de LED e grama sintética. O estádio pertence à Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba. É cedido ao Clube Isca Brasil, de propriedade do ex-jogador Edmilson. Para esta partida, o professor Jorginho terá o desfalque do zagueiro Pablo, que cumpre suspensão automática por ter sofrido 3 cartões amarelos. Juventus e Oeste já se enfrentaram 11 vezes, com 3 vitórias grenadas, 2 empates e 6 derrotas. 14 gols marcados e 18 gols sofridos. A última partida foi no dia 15 de fevereiro de 2023. Derrota por 2x1 em casa. Em Copas Paulistas, Juventus e Oeste já se enfrentaram 4 vezes, com uma vitória grenada, 1 empate e 2 derrotas. A primeira partida foi no dia 18 de outubro de 2011. Derrota em casa por 3x1. A última partida foi uma vitória por 2x0 na Javari, no dia 27 de agosto de 2022. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!